Lisboa, letra deste fado, música de Lisboa e letra do meu empenhado de Lisboa oferecido. Muito obrigado. Vamos todos aos assuntos, está bom? Vou contar tudo agora, não é de qualquer maneira, vou contar tudo agora, não é de qualquer maneira, eu cantei em toda a volta da nossa ilha tristeira. E a tristeira é a minha terra, é onde eu fui cantadeira, a tristeira é a minha terra, é onde eu fui cantadeira. E tão bem fui batizada, teatro de Anderpreira. A tristeira é a tristeira, é onde eu fui cantadeira, é onde eu fui cantadeira, é onde eu fui cantadeira. Também posta a pé no beijão Nos tempos que eu lá cantava Na briga e na perfeição A luta da palma, a luta da palma 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 Depois se ela morreu Se o nome não há igual Depois ela morreu Se o nome não há igual Escrito na campanela O nome de Portugal Escrito na campanela O nome de Portugal A luta da palma, a luta da palma O nome de Portugal E esta palma vai ser para todos os senhores se encontrar aqui nesta sala, especialmente aqui, para o nosso punso português que está aqui. Vamos dar o fato de primavera em dó. O meu amor, dá-me os teus beijos, para afundar os meus desejos, no mar da minha saudade. O meu amor, dá-me os teus beijos, para afundar os meus desejos, para afundar os meus desejos, no mar da minha saudade. A minha felicidade. Nosso amor estava enjeitado, e por nós foi dispersado, como uma praia do inverno. O meu amor, dá-me os teus beijos, para afundar os meus desejos, no mar da minha saudade. O meu amor, dá-me os teus beijos, para afundar os meus desejos, no mar da minha saudade. O meu amor, dá-me os teus beijos, no mar da minha saudade. O meu amor, dá-me os teus beijos, para afundar os meus desejos, no mar da minha saudade. O meu amor, dá-me os teus beijos, para afundar os meus desejos, no mar da minha saudade. O meu amor, dá-me os teus beijos, para afundar os meus desejos, no mar da minha saudade. O meu amor, dá-me os teus beijos. O meu amor, dá-me os teus beijos.